A equipa da Palmeira aproveitou a viagem para a Ilha do Maio e, além do jogo, quis levar um pouco de alegria para as crianças da escola polivalente da cidade do Porto Inglês. Os elementos do clube da Ilha do Sal distribuíram brindes a todas as criancinhas daquele estabelecimento escolar. Esta foi uma das formas encontradas para agradecer a recepção calorosa que a equipa da Palmeira teve no ano passado, a quando da final do Campeonato Nacional de Futebol. Outro sim tem a ver com a celebração de junho mês da criança e os beneficiários desta vez foram os alunos da escola polivalente. É um gesto de futebol, não é só estar lá até jogar bola, é alegria. É alegria e Maio é uma ilha espacial, é uma ilha espacial porque a Palmeira conquistou o título nacional ali. Então não tive, não quis prestar gratidão em homenagem às crianças de manhã, é um dia espacial para eles. Então não trazer, fazer um doação e, pá, para ter alegria. Futebol não é só estar aí até jogar bola, não. É alegria, ainda a todo momento. Maio, está marcado para o Mori e o Campeonato Nacional? Tudo o tempo. Primeiramente, agradecer ao grupo de Palmeira por aquele gesto de lixo trazer para essa criança que se aproveita esse dia 1. Também é um marco importante para o Mori, tendo em conta que nós dos anos se reconhecímos lá fora, para nos trazer para o nosso nome lá fora, que é o Germão, aproveita aquele momento. Ele é bem divertido aqui, futebol, apesar que é fair play, aproveita para criar esses momentos de alegria também. O professor Paulo Silva, bem como os alunos, mostraram-se felizes e agradeceram à equipa da Palmeira. por esse gesto. É um gesto muito louvável e é bem na boa hora, porque amanhã está com o Mori, 6 dias, que é dia de criança, e a chiqueira que recebeu foi na boa hora, por um dia, criança, mais vezes, alguma cozinha também, e isso não é a primeira vez que crianças de maio se devem receber, principalmente de escola de João Antônio possível, e eles têm recebido seus apoios, isso, e um dia gratificando, e eles têm recebido o primeiro gesto tão novo ali, porque crianças de escola de João Antônio possível, e depois de volta. A gente está contente também de agradecer, para sempre a gente voltar para ali, para se lembrar de nós. A gente está feliz e para Deus, às vezes, e para as vezes bem, e para as vezes bem em aquele jogo. E que mensagem para a criança na mesa de jogo? E tu, criança, está tendo uma boa vida, para ninguém que está tendo fome, nem miséria no mundo. Então, muito obrigado, né?